Olá, amigos! Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o grupo Diabético Controladas. Eu já faz um mês e uma semana que eu estou participando do treinamento. Sou diabética já há uns oito anos, mais ou menos. Fazia uso de medicamentos, o da Onil e o Metformina. E desde que eu comecei esse treinamento, não precisei mais tomar o da Onil. Continuo só com o Metformina, até os valores ficarem mais normal. Amigos, recomendo para todos esse treinamento, porque a qualidade de vida é outra. Desde o primeiro momento que eu comecei a fazer a dieta inteligente, tudo em mim mudou. A pele, o sono, eu tinha uma insônia terrível. Eu sou outra pessoa. Minha glicemia vem abaixando cada vez mais. Chegou às 320 em jejum e hoje ela já gira em torno de 150, 160. E já consegui emagrecer em um mês, 8 quilos. Eu sei que eu preciso emagrecer mais para a minha diabetes normalizar. Mas com a dieta inteligente, eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Não tenham dúvida. Façam esse treinamento, que é muito fácil. É só você ter determinação e vontade. Porque através da dieta inteligente, você cura o seu corpo. O seu organismo desinflama, a resistência à insulina diminui e você pode até não precisar mais de remédio. E eu tenho certeza que eu também não vou precisar mais de remédio. Gente, a medicina tem medicamentos, a medicina tem tratamentos, mas uma coisa tão simples que é a gente usar a dieta. A dieta, ela cura. A dieta, ela faz você viver uma vida normal. A gente fica dominado só por medicamento. A gente fica o tempo todo dependendo disso. Isso não é vida. Medicamento para diabetes, isso não é vida. O quanto menos é melhor. Já que nós temos condições de fazer a dieta inteligente, doutor Rocha, a gente tem mais é que fazer, ser determinado para a nossa qualidade de vida. Bom, doutor Rocha, é isso. Eu só tenho a lhe agradecer muito a todos que participam. com o Wilton, muitas outras pessoas que participam com o doutor Rocha no Grupo Diamante, que nos tira dúvida. Só tenho a agradecer. Fiquem com Deus. Tchau.